Fala galera, mais um Micro Sobrevivência E neste mês de junho vamos fazer só receitas de festa junina E pra começar vamos dar uma gourmetizada numa receita tradicional já da festa junina Que é o arroz doce Então vamos gourmetizar esse arroz doce Vamos fazer um arroz doce negro no microondas Bom, e pra você ver como que é o arroz negro, se você não conhece o arroz negro Ele é exatamente assim, é um arroz só que preto Eu tenho aqui uma xícara de arroz negro Uma xícara de arroz negro Uma xícara de leite de amêndoa Leite de amêndoa E eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco Vai ficar 10 minutos No microondas Ele vai sair, eu vou sentir como ele tá Se ele precisa ficar mais tempo cozido ou não Se eu preciso colocar mais uma xícara de leite de amêndoa Porque o normal é uma garrafinha de leite de coco e duas xícaras de leite Tô colocando uma e a garrafinha Aqui Vamos pegar uma espátula Mexe um pouquinho 10 minutos Vai sair, eu vou ver como é que tá, se eu preciso mais ou não E aí eu mostro pra vocês como é que tá Isso aqui E enquanto ele tá aqui no microondas, pessoal de Vinhedo e região Fique esperto aí que dia 16 de junho vai ter uma corrida de 5km Corrida de rua E aí vai tá um link aqui embaixo com os detalhes pra quem quiser correr Qual é que é, confere aí Se você quer maluco de corrida, confere lá Bom, depois dos 10 minutos Eu achei que tinha que colocar um pouquinho mais do leite de amêndoa Eu coloquei mais uma xícara E voltou mais 5 minutos E aí ele já dá uma cremosidade aqui Aí o que você pode fazer? Colocar uma colherzinha de amido de milho Dar uma mexida Que ele dá uma engrossada E aí na sua casa Quer manter o veganismo? Tá bom, deixa assim, vegetariano, pau, legal Quer deixar mais doce? Dar aquela gourmetizada maior ainda? Leite condensado agora Vai uma lata de leite condensado No meu não vou colocar Então vou mexer bem Como que eu gosto do meu arroz? No caso do arroz negro, essa receita aqui, essa ideia É da chefe Albertina Manja muito também Tem um livro aí que comprei por causa dela Que puta indicação Então ela deixou o grão Mas não tão cozido Não tão molenga Você sente cada grão Então, ó Que bonito que fica Eu vou colocar Ela serviu com uma banana caramelizada Eu vou fazer diferente Eu vou comer mais doce Eu vou fazer um nega maluca Vou colocar uma cereja aqui Deixa eu pegar uma concha E vamos Servir aqui E aí, se você tiver cereja A fruta mesmo Utiliza ela Tira a semente E utiliza a cereja fruta mesmo Agora, se você não tem Usa aquela cereja de festa mesmo Que é a mais Mais simplinha Vamos colocar ela Por aqui E vamos comer Se você fizer em casa Manda uma foto pra gente Se você for utilizar a banana caramelizada no meio Colocar num pratinho Eu coloquei numa cumbuquinha aqui E vamos comer o nosso arroz doce Cuidado que vai estar quente Olha como é que ele está cremoso Olha isso aqui Como é que ele está cremoso Olha 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 Hummm 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 Eu fiz uma rejeita e mais uma foto Valeu galera, obrigado E até a próxima Hummm 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 Hummm